Hoje, você verá um túnel de container, 99,9% impossível. Mas pra chegar até aí, vamos passar por muitos obstáculos difíceis. É, e eu acho que é muito bom já você deixar aquele... Você vai deixar o like, não vai? Porque a corrida vai começar! Cadê meu chinelo aqui, ó? Achei meu chinelo! Ó, 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 olha a galera aqui, olha! Eu vou rodar todo mundo! Não! Ai, quase que a galera me rodou! Meu! Opa, rodei, mas controlei, boa! Tá, tá safe, tá tranquilo! É, galera, é muita emoção! As corridas do mano lipão! E ó, vamos fazer aquele combinado que eu acabei de falar pra vocês aí? Eu conto com vocês, gang! Olha, o túnel de hoje vai ser bem complicado! E galera, é bom você assistir esse vídeo até o final, porque no meio dele vai aparecer um negócio muito louco! E é bom todo mundo já tá com o celular na mão, tá? Se você tá assistindo pela televisão, já fica com o celular na mão! E olha só, direita ou esquerda? Véi! Monster Truck! E aqui é... Véi! Vou pegar o lado da esquerda, Monster Truck! Que eu sou vida louca! Beleza, peguei o Monster Truck aqui, pessoal! Peguei o Monster Truck! A gente vai escolher os lados hoje, tá? Vai ser uma corrida que a gente escolhe os lados! A gente pode ir do lado esquerdo ou do lado direito! Ai, velho! Ih, rapaz! Ó, deixa eu ver se aqui eu vou conseguir fazer o... Cara, vai ser difícil isso daqui! Nossa, me tei! E agora, família? Ah, mano, escorreguei da banana... Na banana, sei lá o que, véi! Nossa senhora, velho! Nossa senhora! Com Monster Truck, viu o bagulho ficar difícil? Filha da mãe, Monster Truck difícil! Boa, passei! Pô, o Monster Truck é muito mais difícil! E agora, clã? Velho, eu vou do lado... Vou manter do lado esquerdo mesmo! Vou do lado esquerdo... Qual que era o outro carro? Ramp Bug! A galera pegou Ramp Bug! Mentira, será que o Ramp Bug não era mais fácil? Eu acho que eu tô pegando o carro mais difícil! Porque aqui você escolhe qual carro que você quer pegar! Olha, passei! Você pode pegar o lado esquerdo... Ou o lado direito... Mas ok, me tei aqui, ó... Agora a gente tem que passar lá em cima... E aí, papai? Nossa, eu fui com o Chevette! E eu passei! Eu passei com o Chevette! Ah, galera! Agora eu fui, mano! Agora eu fui o mito dos mitos! Ok, ó! Eu posso pegar ou aquele checkpoint ali... Que tá escrito Profissa ali em cima, tá vendo? A pró! Ou o checkpoint do Noob! Vou pegar o checkpoint dos Noob! Vou pegar o lado da direita! Boa! Rocket Voltic! Acertei em cheio! Ah, o outro lado era o Scrinjet! Eu ia pegar ou o Scrinjet ou o Rocket Voltic! Beleza! Agora aqui, ó... A gente já dá aquela... Né? Aquela camuflada! E de pouco em pouco eu vou ganhar todas as posições! Vamos ver se eu vou mitar, né, Clã? Ó, eu venho com o meu carro aqui... Com o meu Voltic... Eu acho que a ideia... Ai, mano, era voltar mesmo, só que... Nossa, aconteceu um desastre aqui! Eu bati em todo mundo! Boa! Ó, ó, ó... Controlei o fino! Agora aqui, ó... Eu tinha que ter ido pra lá, ó... Ah, a gente tinha que ter pego a placa! É que como é muito vai e volta, eu acabo bugando, pessoal! Ó, 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 ó... Nossa senhora, agora eu omitei muito! Meu Deus! Agora eu tenho que ir lá pra cima! Ai, papai... Tem que pegar o checkpoint ali, ó... Nossa! O negócio, ele é bem... Bem difícil isso daqui! Isso aqui não é corrida pra qualquer um, não, velho! É corrida pra gente que manja! Vamos que vamos! Ah, agora eu passei, porque agora eu ativei o meu modo profício! O que que deu a galera pra tá passando aqui nessa coisa? Já peguei o lado da direita! Ai, pai! Galera, já peguei o lado da direita, que é o caminhão Dune! Não tive nem outra opção! E eu já vou ir rápido aqui! Eu acho que a galera pegou um outro lado! O lado da esquerda, talvez! Será que a galera não pegou um lado mais difícil? Tá! Talvez a galera pegou... Pegou... Ah, não! Ué, teve gente que pegou... Tem um outro carrinho ali! Tem um caminhão e tem outro carro também! Que loucura, pessoal! E o título da corrida é esse, ó... Direita ou esquerda? Ai, já vi que tem um slowdown ali, ó! Talvez a galera tá resetando, né? Que negócio aqui... Olha! É louco! É loucura mesmo, hein? Ok, passei! É, nem sinal... Opa! Ah, tem uma galera vindo com... Com o caminhãozinho também! Esse caminhão é muito insano aqui no GTA, hein, pessoal! Esse daqui é o caminhão Duny... O caminhão das loucuras... Dos estantes! Ai, não me passa não, velho! Ai, papai! Se tu me bater... Eu vou ficar louco contigo! Tá ligado? Eu vou ficar louco contigo! Beleza, passei! Nossa, galera, eu tô louco! Ok! Passei! Certo! A gente tá vendo a linha de chegada! Será que essa parte aqui vai ser a parte do tubo? Nossa, tem que fazer um espiralzão aqui, brabo! Nervoso! Essa parte provavelmente vai ser aquela parte que eu falei pra vocês... Bem complicada! Que a gente passa, tipo, num tubo! Olha, é essa parte mesmo! Eu vou lançar umas três sequências aqui, invertidas nesse All Ride e depois a gente chega no tubo! Olha, só que tem que fazer um flip muito no cálculo! Tá, eu tô junto com o pessoal aqui, tá? Todo mundo na primeira posição! Passei! Tá, tô na primeira posição! Qual que vai ser... Meu Deus! Olha essa sequência, gente! Meu Deus! Nossa, velho, não dá! Vai bugar muito a minha cabeça pra chegar até ali! Ó, vou mostrar aqui na íntegra pra vocês mais uma vez qual que é a fita, ó! Ó, e agora tu tem que entrar naquele túnel, né? Que é o famoso túnel de containers! Que eu falei! Quero passar de uns dois, pelo menos! Olha, mano, chega a bugar a cabeça! Você não consegue manter a concentração! Ah, Lipão, mas é fácil! É só você ficar ali concentrado! Ô, vai tu! Vai tu, passa dentro de um túnel de container desses! É o negócio... Velho, é tudo piscando, girando... Faz a gente ficar com a cabeça muito louca! Vou começar aqui, ó! Aqui já é... Difícil, tá ligado? Passei, ó! O carro quase não puxa! Quase não pega velocidade! Vai! Eu só queria muito chegar na primeira posição! O furos terminou na primeira posição! Ah, agora eu vou ficar em segundo! É, agora eu tô em segundo ali! Vamos ver se a gente passa! Boa! Mano, eu passei literalmente! Depois que ele passou, eu passei também! É, eu sou o Lipão, segundão! Eu falei pra você ficar com o celular na mão, né? Pega o celular, escaneia aqui, ó! Esse QR Code que tá passando aqui na tela, ó! Um dos dois aqui, ó! Escaneia um dos dois, ó! Que você vai ser levado pro vídeo oculto do meu canal! Só digo isso! Assista lá, depois volta aqui e deixa o like! Tchau, tchau! 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 Tchau!